Oi galera do canal da 8 bol e aí galerinha top rapaziada vim trazendo para vocês o linkzinho desse tacozinho aí ó taco hippie beleza então você vai fazer só uma coisinha para mim é só deixar um likezinho aí se inscrever no canal e ativar o sininho tá bom demais beleza e é nóis pega na descrição tá cozinha e taco hippie beleza tá fazendo até top já vamos aqui né e aí você está vendo tá cozinha aqui galera e não esquece do like zinho aí beleza tamo junto é aqui mano e ainda vai lá para baixo ainda que você acredita mano e pô tá aí o taco né taco hippie beleza e tamo junto é nóis não esquece do like aí beleza deixa o joinha aí tchau briga